Música Música Calças, calça cargo e vou colocar pêssego, deserto, pêssego, essa aqui ó, em blusas, blusas de serviços, também colocar a pêssego, depois eu vou mudar pessoal, porque essa daqui não dá para colocar o colete balístico em cima, então depois eu vou mudar. Vamos em luvas, também colocar a digital pêssego, acessórios máscaras, também essa daqui ó, máscara de rosto pêssego, vou salvar o traje como pêssego, nesse slot aqui, agora pessoal, vou aqui em chapéus e vou colocar o capacete balístico canela, apenas para ele aparecer no autoexibir na moto, então eu coloco ele aqui, vou lá fora, vou me transformar em chefe, vou aqui ó, no estilo em autoexibir na moto, está aparecendo ele, capacete balístico canela, na sequência eu vou colocar o traje P, que é o que nós estamos fazendo, e vou fazer aquele glitch do chefe, você gerenciar o estilo do chefe, então eu vou precisar de uma moto, vou subir na moto, vou em estilo, do chefe, coloco o fundador, uma seta para a direita, volto uma seta para a esquerda, quando ele estiver colocando o capacete, encosto aqui, o mais perto possível da loja, tiro o menu interativo, corro lá dentro, setinha para a direita no primeiro balcão, pronto, agora o capacete não sai mais, vamos salvar, agora eu vou mudar essa blusa aqui, vou em blusa de serviços, e vou colocar a canela também, deserto, que dá para colocar o colete balístico, afinal é um traje de guerra, pessoal, então para ser um traje de guerra forte, ele tem que ter um colete balístico super pesado, coloco essa daqui, combate, canela, vou no inventário, colete balístico, e coloco super pesado, olha que legal pessoal, vamos agora em botas, para colocar também o modelo canela, essa aqui, e salvar, salvar o traje, vamos continuar lá na praia, eu corro em direção ao telescópio, lateralmente, coloco setinha para a direita e touch ao mesmo tempo, dessa bugada, vou em estilo, e em óculos, coloco o primeiro óculos aqui, marrom, saio, e vai bugar, demais hein, bora salvar, aqui perto, nessa barraquinha aqui na praia, agora eu vou em estilo, e vou colocar um traje, que tenha a bolsa do golpe, vou precisar agora de um helicóptero, eu já chamei o helicóptero, ele está aqui na praia, está vendo aí no minimapa, subo no helicóptero, vou saltar do helicóptero, vou em estilo, seleciono o traje que nós estamos fazendo, lá embaixo, quando ele estiver tirando a mochila do paraquedas, iniciar o movimento, eu aperto o X no traje, aqui ó, X, bora salvar, depois que salvar, eu vou colocar um traje do piloto, esse, vou correr até a boate, na frente da boate, vou novamente no menu interativo, estilo, vou selecionar o traje, que nós estamos fazendo, e vou entrar na boate, assim que eu entrar na boate, eu vou apertar X, para confirmar, agora, X, saio lá fora, e vai estar bugado, a mangueirinha aqui, do piloto, olha que legal, traje pronto, agora é só salvar, vamos em calça cargo, e coloca camuflado preto, em seguida, em botas, bota fechada, em máscaras, colocar de robô, preto também, essa aqui, coletes utilitários, o cinza, colete pesado cinza, em blusas, suéter, vamos colocar também, o suéter cinza, esse aqui, suéter de combate, paraquedas, colocar o camuflado cinza, e também, em luvas, colocar luva tática cinza, grafite, salvar, comando preto, o combate preto, o capacete de combate, também colocar o preto, e vamos fazer agora, o glitch, para colocar, esse capacete, bugado, na máscara, você pega um carro, antes de entrar no carro, você vai no menu interativo, deixa selecionado o traje, que você está fazendo, coloca a setinha para cima, vai em triângulo, aperta o triângulo, setinha para baixo, quando ele coloca o primeiro pé, dentro do carro, você aperta X, anda com o carro, e pronto, bora salvar, depois de salvar o traje, vamos pegar agora, o traje de piloto, preto, correr, até a boate, em frente da boate, selecionar, o traje, que estamos fazendo, entra na boate, assim que ele entrar, aperta o X, para confirmar, sai lá fora, vai estar com o caninho do piloto, respirador, bugado, salva o traje, vamos em calça cargo, colocar a musgo, pessoal, eu já estou com a bota, PVC, verde musgo, ok, vai em suéter, colocar o suéter verde, esse aqui, vamos colocar o colete pesado, verde, capacete de combate, quatro lentes, o verde também, musgo, quatro lentes musgo, máscara de esqui, essa ficaria legal, porém, vai ficar melhor ainda, com a verde, também musgo, e luvas, colocar, musgo, vamos fazer agora, um glitch, para colocar um óculos, antes, você salva o traje, salvou o traje, nós vamos correr em direção a um telescópio, apertar setinha para a direita e touch ao mesmo tempo, para ele dar uma bugada, setinha para a direita e touch, vai em estilo, acessórios, óculos, setinha para a direita, vamos colocar o óculos, também de esqui, esse aqui, é o cinza, sai do telescópio, bugou, bora salvar, e está aí pessoal, Tchau, tchau.